O Casal Que Chora Eu Não Te Acho, Entro Na Roda, Eu Fico Louco, Danço Um Coco Furioso Até O Dia Acabar Amoleceu Meu Coração, Acende O Fogo, Estende A Mão O Que Você Tem Que Me Acorda E Tira O Som Vira Fome, Vira Som Vão Fundo, Vira Fundo, Espero Um Dia Voltar Mão Fazemos Mão Fazemos Mão Fazemos Mão Fazemos De Troteão O veneno vencer de alma, tremendo, plantando o temporal que dava pra acontecer Desfaxar é o simulado, nunca engana certo o fogo Pensei calçado e dá o corpo, quando for assim é pra ladrar Amadeceu meu coração, que já é em braz, aceito o chão Só esse cheiro dá o tom, amadece a fome, eu medo o som No vácuo do tempo passo, faço puro, cedo e voando Esse perfume vou borracho, lavando é quem vai mandar Alfa-siprozema, 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 proteção Eu vou pedir pro cupido acertar seu gosto, alfa-siprozema, 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 alfa-s Alphazema 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 Como da bomba vencer Como da bomba vencer Da bomba pra vencer Eu vou pedir pra vencer Eu vou dar pra vencer Eh